Olá, bem-vindo a mais uma entrevista aqui do nosso canal. Hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa que dispensa apresentação, mas eu quero, faço questão de apresentá-lo como meu grande amigo de longa data aí, que é o Márcio Noronha. E aí, Marcião? E aí, Spaulding. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem, meu primeiro professor. Muita gente pensa que eu sou o violino da análise técnica, mas eles, na verdade, desconhecem. Apesar de eu ser mais velho que você, o primeiro curso de análise técnica que eu fiz na minha vida foi com você. Então, quando eu te conheci, que foi nesse curso, eu já conhecia a revista que você já vendia há anos. Eu não sei dizer exatamente quantos anos, mas, na verdade, se levar em consideração a galera que está aí em atividade, eu acho que você é o pioneiro, entendeu? Não eu, então... Ô, Márcio, você está me entregando, está entregando a minha idade aqui, Márcio. Não sou, não. Gostaria muito de ser, mas não sou, não. Eu sou bem mais velho, eu sou 10 anos mais velho que você. 9, 9, 9, 9. Mas é incrível como é que você despertou para isso tão jovem. Porque eu despertei para isso depois de levar muita porrada. Você nem teve tempo. Quer dizer, você, quando começou, não deve ter dado tempo. Deve ser uma coisa que você tomou gosto antes mesmo de se tornar um trader profissional. E aí, de repente, como era um cenário estéreo, você deve ter aproveitado para iniciar um produto novo. Foi a revista, seus públicos. Então, eu já entrei nessa onda. Já existia essa abertura, esse início da análise técnica no Brasil. E de todas as pessoas que eu recordo, que eu me lembro, você é o primeiro. Eita! Olha, Márcio, você é o entrevistado hoje. Você é o entrevistado hoje. Eu adoraria contar para você a minha historinha. Mas eu só vou te dizer o seguinte. Eu estava em Londres e me mandaram estudar metais com análise fundamental. Eu comecei a estudar análise fundamental. Falei, estou frito. Nunca. Vou demorar 50 anos para aprender esse negócio. E aí, tive uma chance de que apareceu um cartaz lá na corretora que eu estava, em Londres. Isso era 1977. E convidando para um seminário em Cambridge, na Inglaterra. E você mencionou aí que você fez o curso comigo. Isso foi uma coisa inusitada. Porque eu não lembrava, você não lembrava. E, de repente, eu trombei com aquela lista de presença que estava você lá. E até mandei para você. Você publicou na revista. Muito simpático. E eu também topei outro dia com essa minha lista de presença lá nesse lugar que eu estava lá na Inglaterra. Então, não foi nada que eu descobri. Não tinha outra opção. Ou eu ficava com a análise fundamental, uma coisa que era complicadíssima para mim. Ou eu ficava com os gráficos. Eu preferia muito mais os gráficos. Aliás, nós dois, de certa maneira. Embora o meu caminho para os gráficos foi depois de apanhar muito com a análise fundamentalista. Porque, assim, eu provavelmente tenha começado a operar antes do que você. Mas operava como qualquer pessoa que acha que deve ser fácil operar mercado. Mas sem zero de conteúdo, zero de conhecimento. Mas, para começar mesmo a estudar, você começou na frente. Você começou bem antes do que eu. E, enfim, o mais engraçado disso tudo é que, depois de algum tempo, depois de eu já ter te conhecido, depois de eu ter feito o curso, depois de eu começar a análise técnica, depois de eu me tornar relativamente conhecido, eu nunca vou esquecer de ter participado numa reunião aqui em Botafogo, numa casa em Botafogo, onde você, mais algumas outras pessoas que eu não me lembro o que eram, estavam querendo formar a ANAT, se não me engano. Não era a ANAT, que se chamava? A ANAT, a Associação Nacional dos Analistas Técnicos. Foi o que chegamos a formar. Aí teve, vamos dizer, um encontro, para todo mundo se reunir, para dar o pontapé inicial da ANAT. que ela começou, acabou não vingando, mas ela teve um início, não é? Teve, foi, teve uma atuação. E que, por trás de tudo, era você. Você que era a base desse movimento. Isso eu me lembro perfeitamente. E foi aí que nós nos conhecemos pessoalmente, quer dizer, apesar do curso, o curso foi uma pessoa passando na minha vida. Em 1985 o curso. Esse encontro não, esse foi um encontro marcante, que nós ficamos, foi num auditório, não é tanta gente assim, mas eram, sei lá, 50, 100 pessoas. E aí, por ter a oportunidade de conversar com você, de amigo para amigo, não é? Então, foi assim que nós começamos. É. E foi uma pena que a ANAT não tenha ido avante. É, hoje nós somos uma classe que é regulamentada por uma classe que não é de analistas técnicos, é basicamente de analistas fundamentais. Eu acho uma covardia isso, eu acho uma covardia. É. Uma coisa absurda. Mas, enfim... E eu tenho muito... Eu tenho um pouco de... Eu fico triste, porque existe um comitê de análise técnica que funciona dentro da APMEC, e esse comitê aparentemente não se reúne, e não defende aí os interesses da classe. Mas, enfim... Olha, eu fui clicar uma coisa aqui. Mas, Márcio, nós trilhando rumos paralelos aí, com a nossa sede de saber de análise técnica, lemos muitos livros, e de certa maneira, nós temos uma análise técnica muito parecida aqui, porque eu acho que, você concorda comigo, que existem diversas análises técnicas. Nós, nós, nós. Até porque a análise técnica, eu diria que ainda é uma jovem matéria. Eu acho que... Desculpe se interromper. Imagina. Mas nós dois podemos dizer que nós somos analistas técnicos raiz. Quer dizer, nós professamos a análise técnica clássica, a tradicional. Quer dizer, nós somos, apesar da defasagem, da diferença de idade, nós somos discípulos de Dow. Então, e é isso que prevalece. Na minha análise, pelo menos, o que predomina são os conceitos clássicos da teoria de Dow. E na sua também. Quer dizer, a gente utiliza outros recursos complementares e tal, mas a essência, a espinha dorsal do nosso saber, das nossas análises, está focada na teoria de Dow. Quer dizer, a minha, pelo menos, está. Eu acho que a sua também, pelo que eu vejo. Eu digo que a gente... A gente acaba usando um termo que é a feita análise fundamental, que é o top-down. Porque a gente sai do longo prazo e vai para o curto prazo. O que a gente vê muito na internet hoje é muito analista técnico, com todo respeito a eles, mas usando o curto prazo. Muito também por conta do pessoal que faz day trade e tudo mais. Mas eu queria te perguntar especificamente, Marcio, como é que foi o processo? Porque na nossa época... Aliás, eu tenho uma pergunta que antecede essa pergunta. Eu vou te perguntar sobre o seu processo de deixar de lado os indicadores. Mas antes disso, eu quero te perguntar. Você é o cara que conheceu o Wells Wilder. Estou certo ou não? Sim, isso é certo. Isso é um negócio espetacular. Porque o Wells Wilder, para nós, era o ídolo naquela época. Foi o cara que inventou, que soltou o primeiro livro que trouxe indicadores. Ele trouxe coisas maravilhosas para o mercado. O IFR, por exemplo. Por exemplo, o IFR. Vou te contar uma coisa. Eu, na Infoque, chamava de IRF. Como era Relative Strength Index, eu não sei por que eu pus IRF. E aí o Samuel Levico, se conhece aí no Rio, da sua forte resistência, um dia ele me liga e fala, Faustinho, você está chamando de RSI. Não, IRF. Faustinho, todo índice é relativo, Faustinho. Esse não é um índice relativo. Esse é o índice da força relativa. Então é IFR. Eu falei, pô, desfechado. Troquei o nome na hora. Você tem notícias dele? Eu nunca mais vi. Eu falei com ele há pouco. Quem sabe ele não possa ser um próximo entrevistado aqui. Ele continua em atividade? Continua, continua sim. Mas me conta, Márcio. Eu parava na mesma rua que ele. Ah, olha só. Nós íamos nos encontrando, às vezes indo para a cidade juntos. Teve uma época em que nós trabalhamos no mesmo prédio ali, naquele edifício da Cândido Mendes, aqui na cidade. Olha, vou mandar o link da entrevista para ele. E quem sabe, um dia a dia, vamos fazer um papo nós três juntos. Eu sou soberto que a simetria, que é um conceito que eu, vamos dizer, me apropriei dele. Do Wells Ryder? Não do Wells Ryder. É do Wells Ryder. Na verdade, quem descobriu não foi o Wells Ryder, foi um cara chamado Jim Sloman. Jim Sloman? Que aparece na fotografia com o gatinho e que vendeu por um milhão de dólares. Isso mesmo, que vendeu para o Wells Ryder. Mas o primeiro contato que eu tive, não com o Wells Ryder, mas com a simetria, foi uma vez que fui ao escritório do Samuel Levy. Não me lembro para quê. Eu tinha aquele programa que era o CompuTrack. Ele era o representante no Brasil do programa de análise gráfica. Foi o primeiro programa que eu conheci de análise gráfica, foi esse, CompuTrack, que era do... Esse psicanalista russo, como é que se chama? Do... Elber? Elber? Alexander Elber. Alexander Elber. Ele tinha uma empresa lá em... não sei em que lugar dos Estados Unidos, que eu comprei uma série de vídeos-aulas. Não eram vídeos, eram uns cassetes sobre índices de força relativa, sobre estocar, sobre MCD, sobre isso, sobre aquilo. Mas antes, eu comprei dentro da empresa dele um programa de análise chamado CompuTrack. Custava 900 dólares. Dois rapazes... Dois rapazes, algum tempo depois, pegaram o programa dele, chuparam o programa todo e criaram um programa que custava 50 dólares. Muito parecido com o dele. Era copiar o programa dele. Sabe qual era o programa? MetaStock. MetaStock. Matou. E acabou com o programa dele, porque o dele custava 900 dólares. E o MetaStock, na época, custava 50 dólares. Quando morreu o CompuTrack, ele ficou sozinho no mercado e foi ganhando o preço. O preço foi crescendo. Hoje está em torno de 2 mil dólares. Se você quiser... Hoje nós temos um produto que é de graça, que é o Trading View, e que hoje domina o mercado. Por pouco tempo, porque uma hora dessa nós vamos entregar o enfoque de graça também. Estamos chegando lá. Mas isso é um comercialzinho aqui, Marcio. Muito justo. Mas me conta da sua história com o Elzo Ayrton. Como é que foi estar com ele? O cara era um mito na época. Olha, estar com ele não foi uma coisa que eu tive tanto tempo. Porque foi o seguinte. Primeiro, um amigo meu me falou sobre um programa, sobre uma teoria que tinha surgido, que chamava-se o Fenômeno Delta. E essa teoria... Eles faziam o curso. Lá, em uma cidade chamada Greensboro, na Carolina do... Greensboro. Putz! Então, e esse curso era um curso que só aceitavam cinco, seis pessoas, cada turma. Custava caro para caramba. Então, eu me animei todo, mas naquela época ainda não tinha internet. Então, o contato foi telefone, fax, etc. Me mandaram uma prova para eu fazer, para ver se poderia ter conhecimento para poder participar do curso. Quer dizer, eu fiz a prova, era uma prova simples, nada demais. Eu precisava ver se tinha conhecimento básico. Mandei para lá, fui aceito. Aí teve a data, não me lembro qual foi a data. Aí fui para lá. Aí era um curso que durava um fim de semana. Aí a minha mulher disse, pô, Márcio, eu não gostaria de... Eu disse, seria ótimo, lá no escritório dele. Seria ótimo se eu pudesse depois ficar uns dias lá, xerentando. Eu falei, ó. E a mulher deu a ideia, deu a levar dez sacos de meio quilo de café. E chegar e dar lá, e quando fosse lá para o escritório dele, desse de presente. E depois, enfim, já ia, vamos dizer assim, abriu um sorriso e tal. Qualquer solicitação ficaria mais fácil. Só que eu cheguei lá, eu fui para a cidade de Grisboro, crente que o escritório dele fosse em Grisboro, mas não era. Ficava a 30 quilômetros de Grisboro, quer dizer, na cidade de Grisboro, mas muito distante, porque a cidade de Grisboro, na época, era uma cidade que tinha 250 mil habitantes. e tinha uma... Ela tem uma estrada, eu não sei, é em São Paulo que eu não conheço. Aqui no Rio de Janeiro, tem uma estrada que chama Teresópolis-Friburgo. Você vai para Teresópolis, e aí tem uma estrada que também tem 40, 50 quilômetros. E nas duas margens da estrada, você só vê lavoura, lavoura de hortifruti grangeiros. E lá no caminho para a casa dele, a casa dele ficava como se fosse um sítio. Na verdade, ele tinha um escritório nesse local e uma distância um pouco mais longe, ali já na área das residências, acho que eram sítios, ele morava num sítio. Então, eu fui... E o escritório dele era uma casinha, duas minhas águas assim, mas muito bonitinha, toda tijolinha, era grande, era um negócio muito bem montado. tinha a sala dele, onde ele ficava, que tinha uma horreirinha, um lugar gostoso mesmo, e tinha a sala onde ele dava o curso, e tinha a sala de operações, que tinham dois caras, um que chamava-se Tom ou outro, eu não lembro, que ficavam numa mesa assim, em forma de U, ficavam dois sentados no meio, e nesse U tinha lá uns 11 ou 12 receptores, monitores de televisão, com diferentes bolsas, com diferentes ativos, e lá eles ficavam, sentavam para sócios, ele criou... O Delta, eu lembro. A Delta Society. Márcio, mas é inusitado, porque o cara, sem rede social, sem nada, ele tem conseguido... Eu achava ele um gênio do marketing, mas nunca conversei, nunca vi ele falando, só recebia as cartas dele, e ele era trader e professor. É, mas eu soube uma curiosidade de um... Outro dia não, já tem bastante tempo. Quando o Joe Roswell veio aqui do Brasil, eu não o conhecia pessoalmente, mas já tinha conversado muito por telefone, já tinha trocado correspondência, já tinha estudado o Trading by the Book, enfim. E aí, eu trabalhava na Ágora em 2005, quando eu sugeri à Ágora que o convidasse para vir no Brasil, dar palestra, e aí fez um evento e tal, e na oportunidade, a Ágora estava inaugurando, foi a primeira corretora que inaugurou uma TV fechada. E a minha ideia, então, que eu transmiti para eles, é que a gente patrocinasse a vinda dele, depois trouxesse ele lá para o nosso estúdio, em estúdio de televisão, lá na Ágora, para entrevistá-lo, até junto comigo, que foi o Rafael Figueiredo, participou junto, ele trabalhava junto comigo, e nós dois fizemos a entrevista com ele. Depois, isso porque antes, em 2004, eu tinha também estado com ele em um curso, em Houston, no Texas, um curso de fim de semana, e que eram oito pessoas. então a gente almoçava no sábado e domingo e jantava juntos, porque ele também não mora em Houston, ele mora numa cidade, então ficamos todos no mesmo hotel, e teve esse convívio de dois almoços e dois jantares. Então, oito pessoas, deu para conversar e tal. aí fiz uma série de perguntas para ele, sobre, por exemplo, não sei se você teve a oportunidade de ler o Trading by the Book, o livro, ele começa dizendo, que ele escreveu aquele livro, porque ele queria que o segredo de quatro gerações da família dele não se perdesse, não tivesse sido em vão. O bisavô dele foi o primeiro da família a operar, depois o avô, depois o pai, depois ele. E os filhos dele, que era um casal, não gostavam de bolsa. E ele tinha, no ano anterior, antes de escrever esse livro, ele teve um bilipaque no coração e teve mal. Então, no livro, ele conta isso e conta que ele não queria que isso fosse para o túmulo com ele. Então, ele escreveu o Trading by the Book. Mas, depois, quando eu fui lá, conversando com ele, ele disse que aquilo tudo era blá, 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 era só para dar um chato. De fato, os filhos dele, ele tem um casal de filhos, os filhos não gostam, mas não foi... Na verdade, ele não tinha quatro gerações de traders. Sim, sim, sim. Ele era o primeiro. Foi depois disso que ele veio para o Brasil. E, quando ele veio para o Brasil, eu, conversando com ele, perguntei como é que estava o Charles Wilder. Aí, ele me contou que aquela Delta Society acabou se revelando como uma fraude desgraçada. Deu uma encrenca, entendeu? Muita gente perdeu muito dinheiro e saiu todo mundo processando o Wilder. e que ele não estava mais morando nos Estados Unidos, que ele tinha bandeado lá para a Nova Zelândia. Nunca soube disso. Pois é, porque você me falou que ele estava morando na Nova Zelândia. Depois, eu também não tive mais notícias nem dele, nem do Eduardo. Bom, combina um pouco com a minha ideia que ele era um gênio do marketing. Mas, independente disso, quer dizer, independente... Porque isso não foi o que ele nos ensinou através daquele... Deixa eu pegar aqui. Adam Theory of the Markets. Não é Adam Theory? Não, não. Isso é do... Como estou falando, o grande livro dele é esse aqui. Não sei se aparece aqui. New Comfort Technical Trading Systems. New Comfort Technical Trading Systems. Esse é o que foi a essência, realmente, do que a... Onde ele soltou o IFR, o Directional Movement Index e tudo mais. O livro que veio a público, que o público tomou conhecimento dessas ferramentas. Essa é a obra-prima dele. Os outros não foram... Ele só deu forma, mas ele, na verdade, comprou as ideias... Ele comprou a paternidade de uma ideia que ele nunca escondeu. No livro ele vê, mas ele fala... Isso, ele fala, é. No livro ele fala. Mas que ele comprou tudo, mas que ele não ia fazer... O Dalma de João Sem Brás, que ele fazia questão de dizer de quem foi que ele comprou, quem foi que, na verdade, criou essa maneira de analisar o mercado, o fenômeno do tempo. Quer dizer, comigo ele sempre foi muito honrado, eu entrei para mim mesmo dessa sociedade também, morri em oito mil dólares, mas não me fez mal, entendeu? É, claro. Até porque quando eu cheguei aqui... Bom, aí você estava voltando para a minha origem dessa pergunta. Como é que eu cheguei lá? Bom, aí cheguei lá, levei o café e tal, acabou o curso. Antes de acabar o curso, eu perguntei se eu não ia ficar lá uma semana e tal. Mas ele dava aula, aí acabava a aula e a gente ia para casa, ninguém ficava lá. Quer dizer, não tinha muita chance de ter um particular com ele, não dava para ir. mas quando eu solicitei a possibilidade de eu ficar lá uma semana, vendo os caras operarem e tal, ele autorizou. Depois eu tentei o café, eles adoraram o café, o café do Brasil, não sei o que e tal. Mas eu não ficava com ele, ele ficava na sala dele e eu ficava na sala com esses dois operadores. E ficava vendo os caras operarem, as pessoas ligando do mundo inteiro, porque cada um tinha um ativo diferente, tinha uma série diferente. Você tem noção do que seja, pelo menos, é uma série de números recorrentes ao longo do ano, do ano, do século, enfim, tem vários time frames para essa série do Delta. Então, na verdade, convivência mesmo com ele não tive muita. Tive muito mais com o Joe Ross do que com ele. Agora, eu consegui que ele... Está no meu livro preto, naquele Análise Técnica, Teorias, que era a Mediçantelha, está lá o Fenômeno Delta, aquele livro que eu terminei praticamente quando eu estava retornando dessa viagem. E aí, ele fez... Eu levei... Já sabia o que ia ter pela frente. Eu levei os grafos do Bovespa de 15 minutos, uma série longa, do Índice Futuro de 15 minutos, de diário, para ver se ele fazia... Marcava a série para mim. E ele marcou. E essa série está lá no livro. Essa série não foi marcada por mim. E funcionou? Não. Funcionou? Não funcionou. Mas como é que você chegou no OBV como seu... E eu queria te contar que eu tenho um amigo que... Eu queria te contar que eu tenho um amigo que me mandou... Amigo de internet, eu ainda não o conheci pessoalmente. Não, desculpe, eu já conhecia, sim, porque ele fez um curso comigo também. Mas ele está aplicando o OBV nas criptomoedas. e com bastante sucesso. Estou dando umas cantadas aí legais. Uma coisa que não dá para distorcer de verdade é o volume. É o volume. O volume é uma... Você pode enganar no preço, mas no volume é muito difícil você enganar. Agora, só que isso não foi assim. A história do timing precede tudo isso. O timing foi a primeira coisa que eu aprendi. Quer dizer, tirando o seu curso, deve ter sido um curso de fim de semana e tal, mas, assim, a primeira coisa que eu me aprofundei, de fato, foi o nível do Granville, porque, nessa época, eu tinha uma corretora aqui no Rio chamada Ação. E ainda era aquela época que as pessoas, que as corretoras tinham uma sala destinada aos clientes. Aquela turma que leva a sala, fica lá, na sala tem um cafezinho. Blá, blá, blá. O que está achando? O que está achando? Depois de um tempo que são sempre os meses, daí tem o telefone para ligar para a sala de operações para dar ordem e tal. E eu reparei que, nessa corretora, nessa sala, tinha um rapaz, você via que ele era estrangeiro, porque ele era branquinho, lourinho, mas ele estava sempre mal vestido, calça americana, gordurosa, de suja mesmo, assim, umas caminhões de maninha curta. Você olhava para ele, você via que ele tinha um aspecto muito humilde. E ele ficava lá todo dia. Ele ia para lá antes do pregão começar, ficava assistindo o pregão, aí parava para o almoço naquela época, ele saía, não sei onde ele ia, às vezes ele nem ia, ele ficava comendo as coisas, em que lá servia salgadinho, não sei o quê, ele não acompanhava, não dava muita importância para nenhum deles, até porque, nessa época, eu estava na era de roupa, não estava envolvido com a bolsa. Já tinha me ferrado todo com a bolsa e tal, já tinha ficado fora do mercado, enfim. Aí, um dia, quando acabava o pregão, aí ele ficava lá no monitor anotando cotações, anotando cotações. E ele levava com ele, uma quantidade de gráficos, todos dobrados, se olhava o papel também gorduroso, que era um gráfico feitos à mão, como eu não sei fez, como eu também fiz. Aí fui conversar com ele, ele se chamava Peter. Aí, conversa daqui, conversa dali, ele me contou que ele era um analista técnico da Inglaterra e que decidiu vir para o Brasil tentar a sorte aqui no Brasil. Mas, quando chegou aqui no Brasil, a frustração dele foi enorme, porque ele não conseguiu arranjar nenhum emprego por nenhum salário, porque ninguém se interessava em ter um analista técnico. Isso que eu estou falando é 1984. 1984, foi quando eu o conheci. Aí ele falou, aí a conversa prosseguiu, aí ele me falou que ele tinha um livro que era a Bíblia, se eu não quisesse aprender a análise técnica, eu tinha que ler o livro. do Granville. O Timing & News, exatamente, o Timing. Aí eu disse, você pode me emprestar o seu? Ele disse, não, o meu eu deixei na Inglaterra. E, por acaso, eu tinha um amigo, Hebert de Vig, que é um amigo meu aqui do Rio, que estava indo para os Estados Unidos naquela semana. Aí pedi para ele me comprar o livro. E o livro do Granville não vendia em livraria, é mais ou menos como eu vendo os meus livros. Esse meu amigo foi sensacional, fez um esforço desgraçado e voltou de lá com o livro. Só que o meu inglês era muito ruim, ainda mais de análise técnica. E eu, na hora que botei o olho no livro, disse, pô, isso aqui eu não vou conseguir passar da primeira página. Aí me deu uma ideia que aquele rapaz, na verdade, ele estava ferrado, duro, tinha um moambeiro chamado Silvinho, que passava pelas corretoras, vendia gravata importada, camisa importada. Era bem comum isso. Exatamente. O lance que você deve ter também vivido. E eu e o Silvinho, além disso, ele tinha uma academia na 13 de maio, na cidade, aquelas academias de malha-ferro, não existiam essas academias modernas. Era que tinha barra, peso, e lá tinha o quarto. Eu não sei como que o Peter conheceu o Silvinho, e o Silvinho deixava ele dormir lá, no quarto da academia. Ele estava mal, não é? Estou imaginando aqui, você pediu para ele traduzir o livro. É, aí eu falei isso. Eu pedi, eu vou comprar um gravadorzinho, pequeno, e um monte de vídeo e vou te dar um trabalho para você fazer para mim. Você traduz esse livro para mim, eu te pago o X. que está afim? Ele falou, torno. Eu falei, beleza, comprei o gravador, as fitas, dei para ele. Dois semanas depois, ele me comprou o livro traduzido. Mas, porra, um monte de fita, cassete, pequenininha, as fitas pequenininhas. Bom, aí fui para casa. Você está contando o nascimento da sua editora de livros. É, é o nascimento da minha editora. Foi assim mesmo. Bem, o que aconteceu? Levei o livro para casa, no fim de semana, todo feliz. Fui ler. Na primeira página, que é meia página do livro, eu não passei da primeira linha, porque já não fazia sentido as coisas para mim. Enfim, a nascente, a palavra tem, às vezes, um significado diferente. E eu não sabia muito inglês, na verdade, também. Bom, aí eu descobri que a tradução que ele fez para mim era mais difícil de eu entender. Quando eu fui ouvir as fitas dele, ele tinha muito sotaque, muito... Claro, eu não falava muito bem o português, era mais difícil de entender o que ele estava falando do que tentar traduzir aquele livro. Aí eu comprei esse dicionário aqui, que eu dei ele. Tem até hoje aqui, o vídeo. Olha, o Ernst. Comprei esse e comprei o Micaelis. Fui para a casa de Paula Márquina, comecei a trabalhar. Quando eu não sabia alguma coisa que não fazia sentido, aí eu pegava... Para explicar um pedaço era fácil, porque ele falava pessoalmente e me explicava. E, assim, aos trancos e barrancos, depois de seis meses, eu fiquei com o livro traduzido. Mas a intenção nunca foi traduzir o livro para vender o livro. Na verdade, foi para eu aprender. E foi ali que eu tomei contato com o ABV, com a Lívia de Amospecline, e uma série de outras ferramentas que tem ali. Mas, quando ficou pronto o livro, eu falei, pô, estou com o livro pronto aqui. Eu mesmo vou editar esse livro. Aí, contratei uma revisora que morava no Flamengo, eu ia para a casa dela toda noite para ficar do lado dela, ela ia revisando o meu inglês, o meu português também. deu o formato que está, que não é campeão. Se eu hoje fosse... Eu nunca fiz uma revisão no Taio, mas ele merece uma revisão, entendeu? Eu tenho certeza que ficaria... Márcio, eu quero deixar registrado aqui que o que você fez, cara, é de um valor incomensurável para essas milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas que estão aí entrando na bolsa de valores hoje. Se não fosse você, a literatura seria... Bom, tem mais alguns outros poucos livros escritos, mas a literatura de análise técnica seria muito pobrezinha. Então, olha, da minha parte eu te agradeço muito, porque você sabe, nós tivemos que lutar bastante, porque lá atrás, quando a gente falava em análise técnica, nossa, o que eu tomei de chute na canela e de olhar assim e falar o que? Como é que é? Eu não era o que eles falavam e nessa época eu não era rico. aí eu falava, você conhece algum analista técnico rico? De fato, eu não conhecia, mas eu também quase não conhecia nenhum analista técnico. E eu também ainda não era rico. Quer dizer, já tinha ficado rico, já tinha ficado pobre, mas a partir do momento que eu comecei a utilizar análise técnica, de imediato eu não fiquei rico. Foi difícil. Aí começou a busca. Aí foi o Eros Weider, foi a Disforça Relativa, foi os DVDs, os cassetes do Helder, que era o estocástico, IFR, MACD, enfim, movimento direcional, essas coisas, essas ferramentas, médias móveis, tudo que foi o início das coisas que foram se incorporando à análise técnica. É isso aí. Isso foi uma coisa de uma... Eu fiz durante... Estudei durante 20 anos. Assim, cada hora uma coisa. E cada hora que eu voltava e aprendia uma coisa nova, eu achava que eu tinha descoberta pobre, que agora eu ia ficar rico, que eu ia matar todo mundo e ganhar dinheiro. Mas ia travar ano, saia ano, e eu não saía do lugar. Não saía do lugar. Comprei esse programa mais mansa de Goethe, porque, quando comecei a estudar ondas de Elliot, e fui operar usando as ondas de Elliot, no livro do... do... do Pratchett e do Prost, é fácil. A teoria da ideia é muito forte, mas, se você pegar o livro, você vai ver que não tem nenhum exemplo, quer dizer, não tem nenhuma contagem de um gráfico que pegou o gráfico do zero e saiu... Não, ele tem toda a teoria, mas não tem a prática. A teoria parece fácil. Quando eu fui aplicar aquilo, não dava alguma certa. Aí alguém me falou que tinha, no ano de 1990, 89, aquela revista Futures Magazine, que todo ano fazia o ranking dos melhores traders, dos melhores softwares, não sei o que, tinha efeito naquele ano com esse programa Advanced Goethe, porque um dos motivos, além da qualidade, é que esse programa foi o primeiro programa que fazia a contagem das ondas. Porra, aí eu fiquei louco, queria esse programa de qualquer maneira. Eu achava que a teoria, se você conseguir aplicá-la como ela é descrita, é imperdível, você não perde. E aí eu achava que a deficiência da contagem era minha, que eu que não sabia contar. Aí comprei o tal do programa, foi uma complicação, também ainda teve que ser cartão de crédito, mas fax, enfim. E aí paguei 2.750 dólares no programa, e comecei a usar o programa e botar as contagens das ondas, porque é estantano. Se eu compartilhar uma tela aqui com você, deixa eu ver aqui, como é que eu passo aqui. Por favor. É assim, vou dar um check aqui. Está compartilhada a tela? Está sim, Marcio, estamos vendo. Vou pegar um garfo qualquer, vou pegar um garfo de, pegar um garfo mais conhecido aqui, vou pegar um Petrobras da vida aqui, Petrobras aqui, botar aqui no garfo, garfo diário. Para botar a contagem das ondas, é só apertar aqui, olha. EGOT. Está aí a contagem das ondas. E se você reparar, está em 3 graus. Ali em cima, naquela acumulação, tem uma onda X ali, é daquelas ondas corretivas complexas. E se você reparar, olha só, ele faz assim, se você quiser, por exemplo, só a contagem principal, ele faz, está vendo? Sumiu todo. Nós estamos vendo um gráfico diário, não é? Diário. Se eu passar para o semanal, essa contagem pode mudar ou não. Tá. Por acaso, também não mudou, continua 1, 2, 3, 4. Se eu passar para o mensal, aí mudou a contagem, olha, aí ela virou... Ou seja, essa contagem é baixista, não é? Agora o mensal é altista. O mensal acabou, o mensal agora? E começou um ciclo de alta, de égast, e 31 de março de 2016. O Márcio, deve estar todo mundo curioso, Márcio. Bota logo aí o Ibovespa, ou o S&P, o que você precisar, e faz aí sua análise técnica, vai. Olha, eu acho... Nós não podemos privar os caras da análise técnica do Márcio Noronha, por caramba. Você é louco. Eu acho o seguinte, eu acho que o mercado, a tendência primária do mercado é de alta. Então, eu tenho uma expectativa de que a Bolsa volta a passar. Não sei se esse ano... Eu... Um mês atrás, antes de começar essa correção aqui, eu seria capaz de apostar que, muito antes do final desse ano, nós veríamos o Ibovespa fazendo uma nova máxima histórica, passando esses 119 mil pontos aqui, quando, de repente, derivou para essa informação do Raferal aqui, que eu não sei se... Pode ser aqui... Tem várias alternativas para ela. Por exemplo, aqui, se você pegar essa linha aqui e essa linha aqui, isso aqui pode ser uma formação de alargamento. Certo. Megafone. É, megafone. Que, se você for se basear na teoria de Dow, é baixista. Dow... Isso aí como uma forma... Dow, não. Se você se basear nos estudos do Magui, ele achava que toda onda 4 era uma onda de reversão. Então, seria para o mercado começar a cair. Mas, quando você pega as ondas de Elliot, o Elliot acha que toda onda 4, toda formação de alargamento que aparece numa onda 4, é a penúltima onda da tendência em andamento. No caso, seria de uma tendência de alta. Então, aqui, a gente estaria numa onda 4 e a próxima onda é a onda 5. Então, você fica... Será que, às vezes, Márcio, desculpe dar um pitoco aí. Será que, às vezes, essa onda 5 não fica dentro desse processo de alargamento? Ela não é a última onda do processo de alargamento? O alargamento é toda a onda 4. A onda 4 é formada pelo alargamento. Quando tem o alargamento para cima, aqui vem a onda 5. Mas aí há uma discrepância. Então, uns achando que a formação de alargamento é de continuação e outros de reversão. Tem gente que olha para o gráfico assim, pega ele em fechamento, se você botar ele aqui em fechamento, vê o gráfico. Pelo menos estava vendo até recentemente. Deixa eu dar uma limpada aqui. Estava até pouco tempo, estava vendo isso aqui como uma cunha de alta. É. uma cunha de alta aqui. Pode ser também em uma base de fechamento. Enfim, pode ser um monte de coisa. A verdade é que a tendência secundária do mercado está indefinida. Então, isso aí é uma coisa que quando está indefinido, está indefinido mesmo. Está indefinido. Então, onde eu imagino que essa definição vai ficar clara, foi o que eu fiz aqui. Será que eu salvei aqui? Acho que eu salvei. Espera aí. Onde vai ficar clara vai ser ou quando penetrar esse suporte aqui, que é esse topo antigo aqui de 97.693 aqui, que é onde está essa linha traçada aqui, e foi onde parou essa correção, ou então quando passar 106 mil. Então, aqui, aqui é onde vai, a gente vai saber realmente o futuro imediato do mercado, ele vai ser, eu acho que ele vai ser determinado para cima se romper aqui, que é o que eu acho mais provável, e para baixo se penetrar essa linha preta aqui, eu acho menos provável, mas isso é probabilidade. Eu faço uma ferramenta que chama índice da força do mercado, mas não tem nada a ver com índice de força relativa. É que eu pego uma série de indicadores, todos eles oriundos de dados do mercado não são indicadores tipo estocástico e força relativa, não. Eu vou te mostrar aqui, quer ver? São indicadores... Eu conheço esse seu indicador e respeito ele muito. Então, ele é um indicador que... Deixa eu achar ele aqui. É uma mediana das tendências de todos os setores. Mas tudo é oriundo do mercado, quer dizer, nada disso aqui foi feito em coisas estatísticas, esse charmeço com fórmula, não tem nada disso. Ele tem... Estamos vendo a revista Timing. Marcião é... firme e forte. Quantos anos de revista Timing, Márcio? 21. Que beleza, hein? Esse número aqui é o número 1077. São 1077 semanas. Não é mole, hein? Ó, Márcio, aqui é para o seu. Aqui é para o seu, meu amigo. Tem que gostar um bocado, né? Sendo que ela é de graça, a maior parte da existência de salão lá foi gratuita. Agora é cobrada, porque as pessoas não dão muito valor e quer receber de graça. É verdade. Eu fui obrigado a cobrar. Porque é o seu aberto de assinantes quando passou, quando está sem quebrar, cobraram. Mas, então, você vê assim... O seu indicador. ...quais são os que estão subindo, quais são os que estão caindo. Levanta um pouco o gráfico, Márcio, que eu não estou dando para ver ele aqui. O gráfico? Esse gráfico aqui é o resumo das forças altistas e baixistas. Então, essa linha vermelha e azul aqui no centro, tem uma linha preta no meio delas que é o nível zero. Então, quando aqui tem as forças baixistas e aqui as forças altistas e elas têm peso. A gente está vendo aí um monte de azul e um monte de vermelho, né? É. Mas eu digo aqui, aqui, no meio tem uma linha vermelha e uma linha azul. E no meio dela, você não dá para ver, porque a fininha tem uma linha preta que é um ponto zero. Então, dá para ver, sim. Quando o resultado das forças ascendentes e o das forças descendentes no saldo é positivo, o índice trabalha acima de zero. E quando o saldo entre as forças ascendentes e descendentes é negativo, o índice vem para abaixo de zero. Nesse momento, o índice está trabalhando, essa semana, ele ficou abaixo de zero um pouquinho. Ele ficou... Mas está meio ali no zero a zero, né? É, mas eu tomo como princípio que quando está abaixo de zero, você não deve iniciar operações de compra. e quando está acima de zero, você não deve fazer operações de venda. Mas é uma referência que se você pegar todos esses indicadores, nada aqui é uma fórmula. Tudo é... Eu preciso só ter um boletim diário para fazer isso. São dados que saem da Bovespa, dados de volume, dados de preço, dados de gráfico de preço, enfim. Não tem IFRs. Você ia me perguntar uma hora quando que eu deixei de usar as ferramentas. Os indicadores. É, os indicadores. Então, vou aproveitar para te dizer que foi depois de apanhar muito. Depois de ficar 20 anos tentando, 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 vai, volta, vai, volta, mas... Ô, Marcio, eu estou rindo aqui porque você sabe, comigo foi a mesma coisa. Eu sei, eu sei, eu sei. Por isso que eu falo para as pessoas, para os meus alunos, quando vai começar o curso, eu digo, o que eu vou fornecer para vocês é muito mais do que um curso. Eu vou fornecer para vocês um artário que vocês vão economizar 20 anos de aprendizado que eu passei por esses 20 anos e estou tirando do caminho de vocês para que vocês não caiam na mesma esparrela que eu. Então, a verdade é que com o passar do tempo eu fui começar eliminando um, eliminar outro, eliminando, 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 e quanto mais eu fui eliminando, melhor eu fui performando. Até que chegou num ponto que chegou nisso que está hoje, onde eu me baseio nesse indicador aqui, nos gráficos, no OBV, no volume, sempre eu acho importante que o volume está confirmando o movimento do preço, não havendo de emergência, de avanço de equilíbrio do mercado. Enfim, foi assim, foi assim que aconteceu. E a partir de então, aí eu comecei a ficar aí. Márcio, eu acho que nós descobrimos que não tem santo grau, não tem almoço de graça. E hoje em dia, eu acho que é da natureza humana. Você aí que está nos assistindo, você precisa saber que você, por ser humano, você tende a achar que tem uma fórmula mágica, tem um processo que você vai conseguir fazer uma equação e vai acertar. Não é assim, é diferente. Porque eu sempre digo, Márcio, que nós fazemos uma coisa mais difícil que existe, que é operar nos mercados de risco. Por quê? Porque fazer isso é a coisa mais fácil que existe. Qualquer mané, com todo respeito aos Manoels, meus amigos, mas qualquer cara vai lá, abre uma conta numa corretora e sai operando. Se fosse fácil, não ia ter malandro pobre no Brasil e no mundo, não é verdade? A minha história é outra, que na verdade, no máximo, 5% dos participantes se dão bem. 95% se dão mal. Márcio, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei muito bem que você, eu acho que, concordaria comigo que nós, por sermos analistas técnicos, nós entendemos que tudo que pode estar envolvendo um ativo, todos os fatores fundamentais, tudo que pode estar envolvendo, não influenciando um ativo negociado livremente num pregão, já está descontado nos preços. Qualquer notícia, qualquer notícia que saia, já foi descontada no preço, porque nós estamos sabendo depois dos caras que são os donos da grana, que são os big players, já souberam e eles já investiram e muitas vezes a gente só vai saber do que os caras sabem hoje daqui a dois, três dias, está certo? Então, minha pergunta é a seguinte, você acha que, por exemplo, eu estou com um certo dilema hoje, eu estou vendo, nós estamos assistindo o mercado americano descolado do que é a realidade que está se observando na economia, será que nós analistas técnicos temos direito de levar isso um pouco em consideração, imaginando que talvez nós possamos estar numa época muito especial da história do mercado de ações? Eu não creio, não, eu acredito que isso é o que está acontecendo, é o que os investidores americanos, o dinheiro esperto americano, quer, é isso aí, manter o mercado em clara tendência de alta, que ninguém sabe aonde vai parar, eu posso te dar um exemplo que eu costumo citar em curso, quando começou o mercado da Nasdaq, da tecnologia, eu me lembro que no início da minha vida, quando eu estava na Marcela Vítica Barbosa, ainda nem pensava em operação, quando eu comecei a operar ações, tinha lá um senhor chamado Dr. Friedman, que era um senhor que devia ter a idade que eu tenho hoje, na época eu tinha 25, ele tinha uns 70 e poucos, e ele fazia, era o departamento de research da Marcela, era só esse caso. Departamento de research, Márcio, para de compartilhar para a gente te ver melhor, por favor. Espera aí, aí, então a gente... Departamento de research. Então eu conversava com ele, às vezes, porque ele ficava no outro andar, mas de vez em quando eu conversava com ele e conversa daqui, conversa dali, e eu estava aí, eu já estava começando a investir em ações, ele dizia para mim que naquela época, isso vai mudando, vai ao forçar dos anos, as pessoas têm que adaptar porque o que era verdade no momento deixa de ser no futuro. Então, naquela época, ele dizia para mim que a coisa mais importante a observar em uma ação era o índice preço-lucro, que se o índice preço-lucro de uma ação chegasse a ser 20, essa ação já estava cara, já estava começando a ficar cara, você já tinha que olhar para ela com o olho de venda. Bem, e isso aí foi uma coisa que ficou gravada na minha memória para sempre. Aí, quando começou a bolsa da Nasdaq, a tecnologia, eu comecei, de vez em quando, no início, eu nem entendia muito o que era esse negócio de tecnologia, não dava muita atenção, mas eu lia, eu leio os assinantes do Globo, não pela parte econômica, mas eu li o jornal, e via em manchetes, assim, dizendo que os analistas americanos estavam a Nasdaq extremamente cara, que aquilo era uma bolha, que o PN das ações médias já estava em torno de 50, que as bolsas deveriam cair, a Nasdaq deveria cair. Olha, Fausto, passaram-se mais uns dois anos para a Nasdaq subindo, 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 chegou, sabe o quanto foi que o negócio degringolou? O PL médio estava 250, passaram anos, tiveram papéis que, quando começaram a falar, subiram ainda 300, 400, 500%, se eu tivesse dado ouvido aos fundamentos, não teria aproveitado aquela alta espetacular, mas tem muita gente que aproveitou, quer dizer, muita gente não, quem era técnico aproveitou essa alta. A tendência só acaba quando termina, não é, Márcio? Exatamente, exatamente, esse é o ponto. Então, assim, eu realmente acho que eu nem sei, tem ações aqui que eu analiso todo dia que eu não sei nem o que faz, e eu mando comprar. Essa é a graça da análise técnica, se a gente se congelar e for despertar daqui a 50 anos, nós acordamos e saímos analisando. Imagina se você, por exemplo, se fechasse a Bolsa do Brasil, pode ser louca, mas imagine se fechasse. E você, eu sou analista técnico, e você é analista fundamentalista, e só tem Bolsa lá na China. Nem eu, nem você falamos chinês. Mas, para você operar na China, você tem que usar os conhecimentos que você tem, no caso, fundamentalista. E eu vou utilizar os que eu tenho. qual de nós dois vai conseguir sobreviver na China? O técnico. Porque o técnico não precisa falar nada, precisa ter só base de dados, saber compra, vende, ou se mexer no home broker para mandar comprar, mandar vender, mas não vai ter que estudar a empresa, não tem que conversar com nenhum diretor de relações com o mercado. Eu acho que isso aí é o seguinte, se você está trabalhando, por exemplo, num banco, você analista de um banco, aí você faz uma análise da Petrobras ou de qualquer empresa e recomenda ou a compra ou a venda, porque está acontecendo isso, 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 isso aqui, e então essa ação deve valorizar muito. Aí, supondo que a ação comece, em vez de subir, comece a cair, ele chega e manda comprar mais. Ele se deu o buy e começa a cair é buy more, buy more, buy more, acaba com a venda falência. Hold, está caindo os caras, hold, 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 hold. Então, eu acho que o analista fundamentalista pode falir. O analista técnico, se for um analista técnico com o mínimo, com conhecimento regular, ele vai estopar as operações, ele não vai quebrar. Márcio, você está falando isso numa hora péssima para falar isso, sabe por quê? Não. Porque os analistas fundamentais estão com a bola toda, porque o buy and hold, nós estamos no topo histórico do S&P. Agora está duro da gente fazer o nosso ponto de trade, de botar stop e o caramba. Já há quanto tempo que eu já venho vendo recomendações de venda, de venda lá para os Estados Unidos e não para de subir. Aqui, presente, presente, eu estava fazendo. Não, não recomendação de venda, estava entendendo que o mercado estava perigoso, e a recomendação era para deixar de ser buy and hold e apertar os stops, mas estou surpreendido. Eu não estou sozinho, muita gente. A gente depende do cenário. Stop é uma coisa que pode estar pior cenário do mundo ou melhor cenário do mundo. O que justamente vai te salvar é o stop. Então, vamos supor que a gente esteja hoje extremamente otimista com o mercado americano e comece a cair. Você vai ser estopado, acabou. Você se enganou na sua opinião, mas você não se enganou no seu operacional, que é diferente do fundamentalista, que pode ter uma opinião autista, o mercado cair, ele não tem uma estratégia de interrupção da operação. Então, e outra coisa, se você trabalha num banco e faz uma análise bacana, dessas, com todas as... e se por acaso o papel caiu e você tem que prestar contas a um diretor, você vai dizer, olha, cara, eu fiz tudo certo, o papel está isso, fez isso, caiu e tal, eu comprei, porque essas são as condições econômicas e financeiras da empresa, as projeções do mercado interno, do mercado externo, então, tudo indica aqui que esse papel, que eu fiz uma compra do jacobai de burke. Agora, se você é um analista técnico e diz que comprou porque passou essa linha aqui, está despedido na hora, entendeu? Então, por isso que eu acho que prevalece, principalmente nas instituições maiores, bancos, assets, não sei o quê, esse tipo de análise, porque esse tipo de análise tem uma explicação aparentemente plausível, e análise técnica não, mas só que na análise técnica eu faço aqui no meu curso ter uma introdução que eu posso mostrar para vocês de novo? Claro, por favor. Deixa eu voltar aqui. Share screen. Já estamos vendo. Mas eu quero que você veja que é a minha tela aqui. quero te mostrar uma coisa aqui. É PowerPoint de professor de análise técnica. É, é meio, é meio cachorro. Ganja aí, Márcio está começando o curso aí, já está com centenas de inscritos. Aproveita que eu vou começar o curso agora dia 8. Vamos botar o link do curso aí, Márcio. Olha aqui, isso aqui. Márcio, quantos slides você tem, mais ou menos, para o seu curso? Milhares. O curso demora três meses. São nove horas, nove horas de aula por semana e sete horas e meia de prática por dia. Não, por semana. que acervo, Márcio. Eu, no meu curso, tenho 850 slides, quase 900 slides. Dá trabalho, Márcio? Dá trabalho. Uma vida, né? É isso aí. Esse curso, ele foi sendo refeito, ou remodelado, à medida que o tempo foi passando. Eu fui aprimorando, você vai aprendendo, você também. É daí que a gente tira a didática, né, Márcio? Eu aprendo até hoje. na verdade, até hoje. Hoje eu já não aprendo tanto em livro, na leitura de livro. Hoje eu já aprendo mais da minha própria experiência. Não fazer certo, por que eu fiz errado, onde eu errei. Eu falo também nos meus cursos, quer aprender, ensina. Pega a sua namorada, seu irmão, seu amigo, seu pai, sua mãe, ou se não tiver, pega a goiabeira lá, a árvore goiabeira, vai lá e ensina na análise técnica. É o que você vai aprender. Isso aqui, a primeira coisa da minha aula é a seguinte, isso aqui é um relatório que saiu em, não me lembro o ano, acho que foi em 2002, onde, isso aqui é um relatório, olha aqui, do Goldman Sachs, está vendo? É. E na mesma semana, já vi esse slide. Na mesma semana, também saiu o relatório do Citibank. Os dois bancos, eu não me lembro como foi o relatório do Citibank, porque eu não tenho, eu só tenho o do Goldman Sachs. Mas aqui diz, still the best of the best. Nessa altura, a ação da... E a hipótese é que tinha caído de 70 para 25. Exatamente. Caiu de 70 para 25, exatamente. E os caras mandando comprar, porque ia ter uma alta enorme, violenta, não sei o quê, tá, tá, tá. E esse é o gráfico. A empresa era Enron, aquela empresa de energia que é tipo Eletrobras no Brasil. É, que teve aquele escândalo lá. Maior empresa de energia dos Estados Unidos, do Texas, maior patrocinador político da família Bush. E essa empresa, esse relatório saiu onde tem essa elipse aqui, tá vendo? Aí saiu, puxou o mercado, o nego foi atrás do relatório, subiu mais um pouco e voltou a cair e virou pó. Era uma... Se você fosse analista técnico, isso aqui era uma cabeça e homens. Ele é vendido aqui. E daí, o pullback ali, Marçal? Hã? O pullback depois do cabeça e homens. parrota de pescoço. Aí, deu venda aqui, deu venda aqui, deu venda aqui. Cada zing-zang foi uma venda. Isso aqui, esse volume grande aqui no final, é que ele é tão grande que o volume anterior parece que não existia, mas era enorme. É que aqui foi a zeração das vendas a descoberta. Tiveram, pelo menos, uns seis meses para ficar vendendo a descoberta. Aí você pega, vai lá no fundo aqui, você pega aqui, O que é? Oh, Marcio, estou me vendo aí. Quantas vezes não correu slide daqui para lá? A crise das hipotecas. Olha como é que foi. 2008. Você teria zerado aqui, teria zerado aqui ou teria vendido. Isso aqui quebrou, acabou, virou pó. Aqui, Citigroup, olha só, vendeu aqui, tinha que vender. Eu não vou dizer que tivesse que vender a descoberta, mas tinha que sair da posição comprada. comprada. Aqui, BST, deu três pontos. Eu não estou nem falando em vender a descoberta, não estou falando em zerar a posição de comprada. Bom, enfim. É, seu Marcio, agora vamos lembrar, eu acho que você concorda comigo também que nós, analistas técnicos, não temos nada contra análise fundamental, muito pelo contrário, achamos que elas são complementares. Você concorda com isso, Marcio? Eu não tenho nada contra, não. Mas eu não tenho nada contra, mas eu uso zero. É. Eu não tenho, mas eu não... Marcio? Eu sou um purista, eu sou um purista mesmo, eu não... É nóis, né, Marcio? É nóis, né? Eu não... É nóis da análise técnica. Eu não quero saber nome, para mim não é importante. Uma vez eu dei um curso, na época em que o... Eu chamava o pai do Wagner, o Ivan, que o Ivan meu filho era vivo. Ô, Marcio, já que você falou do Ivan, o Ivan estava naquele curso que você fez comigo em 1985. Você sabia dessa? Eu não sabia. Não sabia. Cara, eu fui hoje... Que beleza. Eu fui checar aquele... Ah, deixa eu mostrar para você isso aqui, Marcio. Poxa vida, olha. de chamada. Hã? Você tem a lista de chamada, né? Eu mandei para você, está aqui, ó. Eu não sei onde ela está, mas está aqui no meu computador. Opa! Não, eu vou ver se eu acho ela aqui, porque eu estou fazendo o WhatsApp com você aqui. Aham. Pô, mas olha, é mole, cara. É mole. Você está aqui, ó. É o primeiro da lista e o Ivan Belford, o último da lista. Cara, eu vi isso aí outro dia. Achei muito engraçado. Bom... Você estava falando... Você fez o curso... Eu fiquei amigo dele e trocai. E aí, quando ele estava fazendo o programa, o WhatsApp de graf, ele não estava fazendo o programa para vender, ele estava fazendo o programa para ele. Para ele, é. Ele era dinheiro, gostava de operar e tal. Bom, depois ele fez o WhatsApp de graf e eu fui um dos primeiros. Eu fui o cliente 45 da WhatsApp de graf. número 45, quer dizer, foi um dos primeiros, né? E ele, quando eu fiz o primeiro curso virtual com essa plataforma que não era Zoom, era WebEx, isso foi em 2007, um ano antes dele morrer. Aí eu fui assim com ele e o curso, o meu primeiro curso tinha 39 alunos e custava 3 mil. Era bem mais caro do que é hoje, foi em 2007. Mas as pessoas precisariam... Se você vai dar um curso de gráfico, as pessoas têm que ter um gráfico. Como é que você vai dar? Como é que vão estudar sem um gráfico? Aí eu conversei com ele se ele não queria fazer um investimento no meu curso, que era ceder a plataforma, mas só com uma bolsa, não precisava a outra. Só a Bovespa. E se fosse possível, não botar o nome das ações, só botar o número e me dar uma lista dizendo a que ações eram correspondentes. Porque eu queria que as pessoas ensinassem a operar os padrões. Porque eu acho que para o leigo até o nome atrapalha. Se você hoje pegar para um leigo e mandar o cara vender vale a descoberto, o cara vai pensar mil vezes antes de vender uma ação da vale a descoberta, porque ele não vai associar com nada. Ele só vai associar com a vale. Como que eu vou vender vale a descoberta no grupo? E eu queria, no curso, eliminar. Até esse ranço eu queria tirar. depois ele morreu, aí ficou com os filhos, ele foi perdendo, aí parou. Hoje em dia eu sugiro que as pessoas peguem programas gratuitos. Qual é o que você falou que é bom? Trade in view. Eu vou te contar uma coisa, Marcio, e nós estamos chegando aí, já passamos de uma hora, eu queria te fazer duas perguntas. mas eu quero te contar que sobre essa questão de análise técnica e análise fundamental, aconteceu uma coisa agora incrível, recente, que é o surgimento das criptomoedas, nas quais análise técnica funciona perfeitamente. E a análise fundamentalista não deve funcionar nada. Não, a análise fundamentalista o pessoal está desenvolvendo ainda, porque não existe preço-lucro do negócio, são todos ativos novos que estão sendo criados e tudo mais, entendeu? Mas, Marcio, então aqui, vou fazer um pingue-pongue com você aqui, quem sabe. A parte psicológica, Marcio, que está ligada com o controle de risco, quanto por cento você acha que monta isso para o cara ter sucesso ou não? Bom, eu acho que isso aí é 90%. Eu falo 80%, olha, o Marcio fala 90%. Separa as crianças dos adultos, eu acho que isso aí é a coisa mais importante. Ou seja, o que você está dizendo para mim é que todo esse negócio que você faz, esses livros, tudo que você leu, que você escreveu, que você traduziu, é 10% do processo, é isso, Marcio? Eu acho. Putz! Eu falo a mesma coisa, Marcio, mas é muito bom ouvir o Marcio. Eu acho que você pode conhecer a teoria toda, mas na hora de aplicar, não aplicar direito. E o que vai te impedir de aplicar direito? É o emocional. É você vender um papel que está perdendo, quando deveria perder, vender, e você não tem coragem, aí você acaba casado com o papel. Normalmente é isso, é você não cumprir as regras. o teu emocional não permite que você cumpra as regras. Então, eu acho que o psicológico é tudo. Talvez, 100%, porque você precisa de outros componentes para poder usar o emocional. Marcio, primordial. Criptomoedas. Como é que você está com criptomoedas? Zero. Vou te fazer uma... Vou te lançar um desafio aqui. Eu dou um mini cursinho para você e para o Álvaro de Safreire, que foi quem me deu a entrevista anterior, que também está meio zerado nas criptos. E a gente faz disso um vídeo. O que você acha? Eu acho legal. Vou adorar. Pronto, fechou. E, Marcião, alguma recomendação? Dá uma deixa para a turma aí. O que você acha? que, de repente, é uma sugestão, ação? Pessoalmente, as ações que eu tenho podem parecer, mas têm a ver com o fundamento, mas não foi por causa do fundamento. Mas tudo bem, Marcio. Você já falou que é só 10% o processo. Eu tenho... São todas as empresas de tecnologia. Aqui ou lá fora? Não de tecnologia, de comércio eletrônico. Mas aqui, né? Beton, tem... Estão comprando mais. Magazine Luiza, Loja Mexicana, B&R, aquela... BA, VR3, aquela Bahia. Márcio, mudou a vida de todo mundo para sempre esse processo que nós tivemos agora? Ah, eu acho que vai mudar muito. Inclusive, das próprias empresas. Não tem mais escritório? Está vendo... Acho que vai sobrar sala aberta para alugar em São Paulo. Nossa! Mas eu acho que no escritório... Por exemplo, em Foque não tem mais escritório. Nós estamos num co-working, o co-working fechou, pronto, está todo mundo em home office. Quem não pode ter home office foi arrumar um home office do tio, uma sala do tio, garagem do primo, ou um home office pertinho da casa dele, que agora, em vez de gastar três horas, gasta 15 minutos para ele voltar. Isso não vai ser só no mercado, não. muitas atividades tendem a diminuir. Vai sobrar a maior ameaça de comercial, eu acho. Mesmo loja... eu não sei se nós vamos ter um recorde de casamento ou um recorde de descasamentos durante a pandemia, com todo mundo estando junto, confinado na mesma... Eu não posso falar, porque eu sou como você, eu sou um cara feliz e muito bem casado. Quantos anos de casamento mais? Eu já vi a verdade, a pandemia, para mim, não mudou nada, porque eu já vivia nesse regime, eu já vi o trabalho em casa, há quase de 2001, há nove anos que eu trabalho em casa. Então, já é a minha rotina, não mudou nada, a única coisa que mudou na minha vida é que eu não recebo mais ninguém na minha casa. Enquanto eu não tomar vacina, eu tenho problema pulmonar, eu tenho enfisema, eu fui fumante, eu sou DPOC, então eu não posso dar mole, porque pulmão eu estou na primeira linha, na primeira fila. Se o vírus me pegar, eu estou ferrado. Não, 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 o Marcião vai passar isso aí. E o Faustão também, o Faustão também, porra, que eu já estou no grupo de risco. Mas eu tomo cuidado, aqui eu não entro, não começo, não chega perto de mim, não chega perto de ninguém. Isso aí, muito bem. A mulher que estava em Chicago foi visitar meus netos, ia ficar 15 dias, de repente, quando ela chegou lá, pararam os voos para o Brasil. Ela ia ficar 15 dias, tem que ficar quatro meses. Quando ela voltou, só para você ter ideia do rigor aqui de casa, eu tenho, o meu filho morava comigo, hoje em dia ele casou, mora fora, mas tem a minha casa e o meu filho tinha um anexo, que ele tinha entrado independente e também podia vir brasileiro da casa, no quarto dele. Minha mulher ficou 14 dias no anexo. É, isso aí. Vem de avião. Muito bom, Marcião. Posso pegar? Olha, finalmente, para terminar, se tem alguma tendência que você vê acontecendo aqui com essa nova, independente de bolsa, alguma tendência que você está cheirando? Porque nós, afinal das contas, somos cheiradores e tentamos identificar tendências, não é? Não, eu não estou tirando do mercado. A tendência clássica que vai acontecer é isso. A primeira, é uma depreciação de imobiliária, vai ter uma depreciação grande, vai ter muito desemprego, vai demorar para recuperar e voltar para o mesmo desemprego que estava antes. Mas, enfim, eu acho que muitas pessoas vão ter que se reinventar, reinventar de profissão. Acho que muitas das profissões vão acabar, porque não vai ter espaço para elas nesse novo cenário. Mas é a tendência que eu acho. agora no mercado, eu acho que está bom. Mas eu aqui no interior estou identificando uma tendência, no geral, das pessoas saírem dos centros urbanos e irem para o campo. Ah, total, total. Acho, uma das coisas, semana passada, eu comprei uma casa aqui do meu lado, comprei uma casa aqui do meu vizinho. A casa começou a vender. Lá em cima, o cara estava vendendo há mais de um ano. eu fiquei só olhando. Aí o preço foi baixando, foi baixando, foi baixando. Aí chegou uma hora que eu disse, agora é a hora, agora eu vou dar uma oferta para ele. Aí fiz uma oferta e comprei a casa. Aí, garoto, vocês estão achando que Márcio Noronha só opera ações? Pô, imobiliário também, meu. Não opera ações só, não. Eu quero tudo. É isso aí. O trader, né, mano? Mas eu quero ações, eu quero ouro, eu quero dólar. Isso eu quero. porque eu acho isso, entendeu? Porque também está bom de comprar imóvel. Quer dizer, esse momento aí é bom. Quem puder, eu tirei um pouquinho da bolsa para comprar o imóvel, porque também não fica no caixa, eu não fico com o dinheiro parar em caixa. Para sempre alocar de algum lugar, eu vendi um pouco de ações e comprei essa casa. Eu tenho uma filha que mora comigo, que tal cara dessa vai casar, é a última que falta. morar aqui do meu lado vai ser a melhor coisa do mundo. Maravilha. Eu estou brincando aqui em casa. Esse é o que vale na vida, não é, Márcio? É, isso aí. Isso eu acho que realmente, eu acho que casa vai valorizar. Também. Casa, cobertura. Contra apartamento, contra apartamento. Contra apartamento, porque eu acho que as pessoas agora estão vendo a importância do sol. É, a importância do sol e de você estar em um espaço menos confinado do que um apartamento. É, exatamente, é um confinamento muito diferente. Meu confinamento aqui, pô, eu fico aqui no meu quintal, como fruta, eu faço aqui, vou ali, tomo sol, não mudou nada a minha vida, nada, 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 nada. Márcio Noronha, que prazer falar com você, Márcio, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Foi um prazer enorme e toda vez que você quiser bater um papo comigo, vai ser sempre um enorme prazer, de verdade. Legal, bom, estamos já aí marcados, eu vou ver se eu boto mais, eu ia fazer esse vídeo só com o Álvaro, mas agora, quem sabe, eu vou pegar mais uns amigos aí que estão mais aí na penumbra com as criptos e a gente faz disso um bate-papo e acho que vai ser interessante. Vou ter o maior prazer de participar. Legal, Marcião, um grande abraço pra você, um ótimo fim de semana aí, viu? Você também, um abraço, obrigado pelo convite, tchau. Imagina, que isso.